Começa agora o Xadrez Verbal Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal O Especial Coronavírus, a sua revista quarentenal de política internacional em formato podcastal Comigo estão sempre eles, Felipe Nobre Figueiredo, meu amigo e companheiro Olá a todos, bom dia, boa noite, boa tarde Eu não sei mais que dia é hoje, o tempo é apenas um conceito O horário também é apenas um conceito Estamos todos bebendo cerveja às 10 da manhã, tomando café à meia-noite Então eu estou aqui em alguma realidade paralela para informar você E também, Atila e Amarino, tudo bom Atila? Olá, carecendo da minha cerveja aqui, porque eu acho que é uma boa ideia Segundo a Folha de São Paulo, Atila é o biólogo sensação Olha... Bonachão, não é? Teve uma matéria que chama de bonachão e outra diz que você era o biólogo sensação Você vê o que a quarentena não faz com as pessoas, né? Eu preciso achar uma rima para Iamarino, é mais desafiador Bem, e a gente começa aqui nosso boletim semanal especial sobre o coronavírus Dentro do xadrez verbal, no mesmo feed, inclusive Até por conta disso, a gente tem gravado menos a edição regular do podcast Não teve na semana passada Eu e Felipe, a gente ainda está vendo o que vai fazer em relação a essa semana Até porque temos aí, sexta-feira da paixão, né? Então, não sabemos como vai estar as coisas no feriado, enfim Mas, passando agora adiante, a gente sempre começa esse giro ali pelo continente asiático Já que foi dali que veio o Covid-19, mais precisamente, na China E falando na República Popular da China A gente começa por uma notícia do último dia 2 de abril Já que uma cidade chinesa proibiu o consumo de cães e gatos após a pandemia O que eu queria saber, sim, o que eu fiquei curioso quando eu vi essa notícia É se isso seria muito mais uma medida, digamos assim, de impacto cultural midiático Ou se isso pode, ou se o consumo de carne de cães e gatos Teria alguma possível ligação com a origem do coronavírus? Claro, você já citou aqui várias vezes os estudos sobre morcego Você já explicou como um vírus, entre aspas, pula de animais selvagens para humanos Mas, enfim, o timing dessa medida em Shenzhen Acaba permitindo se perguntar dessa ligação A gente vai falar um pouquinho mais pra frente da chance dos dois Tanto cães quanto gatos pegarem a Covid Mas, nesse caso, pra consumo, sim, é cultural mesmo Porque, de qualquer forma, já são animais que convivem conosco muito próximos Então, os vírus deles que estão aí pra saltar pra humanos Já tem outras oportunidades de saltar que não precisam ser o preparo de comida O mais complicado pra preparo de comida mesmo São os bichos silvestres ou recém-domesticados Com os quais a gente não convive de outra forma De qualquer forma, o mais importante não é nem a China parar com o consumo de cães e gatos É a China parar com o mercado molhado O mercado de carne, o mercado de pescado O mercado de animais silvestres que eles têm Que são o hábito realmente nocivo em termos sanitários De colocar os bichos pra conviver em gaiolas próximas Um em cima do outro, ou manipulados todos juntos Esse é um problema que a comunidade científica aponta há muito tempo É o tipo de ambiente onde já apareceu gripe aviária e outros problemas Como, aparentemente, a SARS também, em 2003 E vai continuar sendo um problema se eles mantiverem o hábito daqui pra frente Que é um fenômeno que acontece em muitos países Por exemplo, acontece também no Brasil, no Peru Isso daqui não é, entre aspas, passar panos É que é apenas, né, lembrar de que esse cenário também acontece no Brasil Consumo de carne de tatu, carne de caça Só que a China tem a questão da densidade populacional, né E ao que tudo indica, é um hábito comercial Tem um papel comercial forte lá Papel comercial importante das pessoas que criam animais silvestres Pra vender nesse tipo de mercado de carne Então, assim, mais do que um hábito cultural de caça E comer carne de caça, que pode acontecer em outros lugares Lá é um meio de vida sistematicamente adotado Por um parcel da população Então é muito mais comum e muito mais preocupante É um hábito que todo mundo tem, mas que lá é institucionalizado Vamos dizer assim Bem, ainda no leste asiático, né Eu até estava feliz que a gente não tinha comentado ainda sobre as Filipinas Porque desde 2016, pelo menos no xadrez verbal Sempre que a gente comenta sobre qualquer questão ali no arquipélago A gente já fica de cabelo em pé Por conta de Rodrigo Duterte, né Presidente do país desde então Já que ele ordenou, né Que a polícia atire contra quem violar a quarentena, né E nessa última declaração, inclusive, ele foi apoiado pelo Arnel Pineda Que é o segundo vocalista da banda Journey Que é filipino Eu queria saber do Átilo o que ele acha dessa política de quarentena Que é se você for pra rua, você pode tomar um pipoco Mortos não violam a quarentena Eu acho que ela dá um pouco de margem Pra você sumir com algumas pessoas e falar que elas foram pegas na rua violando a quarentena Mas assim, a melhor medida pra manter as pessoas dentro de casa em quarentena é pagar elas Bolsa, incentivo, salário Todos os países que estão tentando manter as pessoas em casa Estão dando condições de elas ficarem com alimento e com dinheiro Não sei se entre fome e arriscar tomar tiro As pessoas vão optar por qual dos dois aí na hora de sair É, e cabe lembrar, né Que é a mesma política de combate ao tráfico de drogas no país Que também foi bastante condenado Porque abriu margem justamente pra isso que o Atila temeu, né De relação ao apagamento de inimigos políticos Como vem acontecendo Já na Península Coreana, né A Coreia do Sul Proibiu a entrada de estrangeiros que se recusam a se auto-isolar É, faz sentido Faz sentido E é o que vários países estão fazendo agora, né Colocar um tipo de quarentena pra entrada Pra manter as pessoas por 14 dias Porque nesses países onde os casos estão sendo muito bem acompanhados Já estão descobrindo que a maioria dos casos, na verdade, vem de fora e não de dentro Então, a China teve bastante casos de gente que foi pra China com Covid agora A Coreia do Sul tá recebendo esses casos Dá pra entender por que os países estão botando esse tipo de restrição Se eles querem manter o sistema interno funcionando bem Tudo bem que deve ser mais fácil de fazer isso na Coreia do Sul do que na China que tem uma fronteira muito maior Mas entendo perfeitamente bem Inclusive, respondendo uma coisa que eu mesmo levantei no xadrez passado Número 3 Sobre como a gente podia saber se a China tinha mais casos Se outros lugares tinham mais casos do que eles estavam falando A exemplo do Irã E eu fui atrás desses números E parece que pelo que a Coreia do Sul A Taiwan e a Singapura registraram Dos cidadãos desses países que estão voltando de Wuhan Acho que quase nenhum deles registrou alguém voltando infectado O que dá bastante sinal de que Wuhan realmente tinha controlado a pandemia Mas todos esses países estão com um boletim diário De números de casos internos e números de casos importados Eles estão recebendo bastante gente, principalmente da Europa agora e dos Estados Unidos Com o Covid Então dá para entender o porquê de instituir esse isolamento de quem chega É, e numa medida similar, só para complementar No dia 1º de abril O Japão Não, não é pegadinha O Japão proibiu a entrada de cidadãos de 73 países Incluindo Estados Unidos, China e Coreia do Sul Então, algo também similar a essa política que você comentou E muita gente comenta que ainda nos próximos dias A gente está gravando esse programa na segunda-feira, dia 6 À tarde Teoricamente são 16 horas, né? Para as pessoas que ainda seguem o tempo Mas muita gente comenta que o governo japonês pode declarar alguma forma de emergência nacional Nos próximos dias, já que os casos em Tóquio Eles declararam emergência nacional Já declararam? Já declararam emergência nacional Já colocaram restrição de movimento para 60 milhões de japoneses Então, então está aí Então, eu estava desatualizado Ainda bem que temos o Atila E o Japão E, assim, eu vou... Eu não vou nem pedir para vocês comentarem Porque, claro, né? Não é teoria da conspiração, não chega a ser Mas eu vou repetir o comentário que eu fiz antes Que, assim, eu acho um pouco curioso Que os casos japoneses tenham crescido muito, entre aspas Depois que oficializou o adiamento das Olimpíadas, né? Então, eu... Para mim, eu acho que talvez antes Estivesse tentando manter as coisas um pouco na moita Para ver como é que é ficar a questão olímpica Mas... O que eu acho interessante De certa forma, conveniente Mas o conveniente é uma palavra muito cruel nesse momento É como a realidade no problema da Covid Chega rápido, assim Se a gente olha, por exemplo, para aquecimento global Ou para vacinação Ou para qualquer medida científica Tem países... Tem um espectro de onde os países se posicionam aí E sempre tem como apontar e falar Olha, mas tem aquele país ou esse Que não faz isso e está tudo bem No caso da Covid É uma questão de semanas Para a gente não ter mais nenhum país que está indo bem Tratando isso como se fosse um problema leve Assim, o Japão voltou atrás De não ter que parar E não ter que fazer restrições A gente vai falar de outros países ainda mais para frente Mas é impressionante Quão pouco tempo toma para a realidade bater Agora a gente vai para a cidade-estado de Singapura Onde o governo fechou escolas e comércios Para conter uma nova onda de infecções Pois é, a gente começou a falar isso semana passada Ou no episódio 2 Mas enquanto as pessoas não estiverem imunes Enquanto a gente não tiver vacina A Covid continua circulando E continua causando novas infecções Então não tem jeito O pessoal passa pela quarentena Diminui o número de casos Controla Mas para voltar à atividade plena Não é simples E no mínimo exige a cobertura de exames e testes Que a Coreia do Sul está fazendo Se não mais do que isso Então os países que se abriram Agora estão tendo que monitorar muito perto O número de casos E repensar de quanto em quanto tempo Eles vão ter que fechar A gente provavelmente vai ter ciclos De abertura e fechamento De acordo com o número de casos E Singapura para mim é um ótimo exemplo De quem já está adiantado nesse sentido E já está tendo que reavaliar as estratégias E cabe lembrar que Singapura Tem a segunda maior densidade populacional Entre estados Está atrás apenas de Mônaco Mas que é um principado Com uma população menor do que 40 mil No caso de Singapura São mais de 4 milhões de pessoas Numa área de 116 quilômetros quadrados Então eu acho que é importante Botar os olhos ali ao sul da Malásia Justamente para mostrar aí Os efeitos da pandemia Numa região bastante povoada E uma coisa que eu não me canso de citar Ainda mais porque esses programas Tem muitos ouvintes novos Que vêm aqui ouvir o Atila Singapura é o único país do mundo Que é independente A revelia Falaram Vocês vão ficar independentes Porque não queremos mais vocês Aqui na Malásia Tchau Então É sério É sério É sério Singapura foi expulsa Foi expulsa da Federação Malaya Então é o único país independente A revelia Porque a população de Singapura Não queria sair da Malásia Mas a Malásia não queria eles lá Inclusive eu recomendo a coletânea de quadrinhos A arte de Charlie Chan Rock T Que fala Que mostra bem aí Essa identidade ali De Singapura Eu ia falar que Eu vou martelar isso Quantas vezes eu puder Sair de quarentena Não é uma questão de quando É uma questão de quanto Quantos casos tem E como os casos estão progredindo A Singapura está mostrando isso Eles tiveram poucos casos Reabriram Agora estão vendo os casos subirem de novo Vão ter que fechar por mais um tempo É Uma coisa que eu tinha esquecido de falar Sobre Singapura E que é o caso da Coreia do Sul É o caso de Singapura É o caso da China É o caso da Alemanha Esses lugares todos Que estão tendo condições De testar bem as pessoas E planejar bem Quando podem abrir São grandes centros biotecnológicos São lugares onde Se produz muito reagente Se produz muito fármaco Se produz muito teste E por isso eles têm condições De testar as pessoas Então Singapura e Coreia do Sul Eu colocarei nos países Que já estavam preparados antes Mas que tem esse tipo De indústria forte por lá E a Alemanha é um país Que não estava tão preparado Mas tem uma indústria tão forte Que conseguiu correr atrás E fazer teste suficiente Então não tem jeito Quem está se saindo melhor agora É quem tem condições De se virar sozinho E produzir o que precisa ser produzido Para se testar pessoas Enquanto a gente está aqui Na batalha de importações Agora a gente vai mais ao sul Na Nova Zelândia Saindo da Ásia Indo para a Oceania Onde o Ministro da Saúde Foi pego de mountain bike Durante a quarentena É, o Ministro da Saúde David Clark Ele dirigiu dois quilômetros Da sua casa até um parque E saiu andando de bicicleta Porque ele é o Ministro da Saúde Ele tem que ter saudável Tem que ter hábitos saudáveis O país nessa situação E o cara pedalando Exatamente E ele foi fotografado Foi pego ali no flagra Pegaram o carro dele ali no parque E ele teve que prestar satisfações A primeira ministra A primeira ministra Jacinda Arden E também A população pediu desculpas A primeira ministra disse Que os seus ministros Tem que determinar Os padrões mais altos Do que estamos pedindo Ao povo neozelandês A fazer Ele disse que era A única chance Que ele tinha ali De fazer exercício Durante o dia E aí eu vou aproveitar Então Para tentar Tirar algo proveitoso Dessa história Além da bizarrice Pergunta para o Átila Que você falou Da quarentena Você falou Que não é uma questão De quando É uma questão De quanto Pessoas Assim Supondo Uma pessoa Que esteja Em casa Já há muito tempo Ela está Ficando Biruta Ela não sabe mais As horas do dia Ela não sabe Ela não tem mais noção De espaço-tempo Ela não sabe mais Onde ela está Para ela poder Fazer exercício Para ela Enfim E se ela não for De grupo de risco O que é possível fazer Você acha Que é razoável A pessoa Sei lá Caminhar até a esquina Por exemplo E voltar Ou mesmo isso Pode ser complicado Enfim Primeiro eu estou impressionado Ele não ter sido alvejado Mas acho que eu estava Confundindo a ilha Nova Zelândia Acho que a Nova Zelândia É um dos países Que primeiro colocou Essa regra De que Quem vai visitar o país Precisa passar 14 dias de quarentena Antes Me impressionaram Bastante por isso Mas eu acho Para quem quer Se exercitar Enquanto a circulação Ainda é viável E possível Tem lugares onde pode Tem lugares onde não pode Para quem precisa Sair e fazer alguma coisa Eu recomendo que Pegue um horário bem vazio Um horário bem tranquilo Especialmente Se tiver sol E se for de manhã E sai para dar uma volta Evitando ao máximo as pessoas É uma recomendação Que Profissionais de saúde Já deram Eu não sou um profissional De saúde Eu estou repetindo A recomendação Onde pelo menos A circulação ainda é possível Para as pessoas fazerem Mas para quem Se tem muitos casos Na sua região Se circulação não é possível Se você não pode Sair de máscara Pelo menos faz um exercício Em casa Sobe e desce uma escada Aproveita a sua sala Ali Procura calistenia Ou aqueles exercícios Que você usa O próprio peso O próprio corpo de peso E faz alguma coisa assim Que faz bem Até eu Que não sou lá A pessoa mais ativa do mundo Nos últimos anos Estou tendo que Inventar algumas coisas aqui Para manter um mínimo De sanidade Bem, agora a gente vai fazer Um giro global Para falar um pouco Sobre uso de máscaras A começar Por uma orientação Da Organização Mundial da Saúde Que considera Uma mudança Sobre o uso Desse apeteixo É, apenas passar aqui Algumas notícias Da parte mais factual Para depois Acho que Para o Átila Debater isso Até porque é uma coisa Que tem sido muito debatida Uma coisa que tem sido debatida Inclusive aqui no Brasil Como é que fica Que é Que a Organização Mundial da Saúde Ela Anteriormente Ela recomendava Apenas O uso de máscaras Apenas Por pessoas Que estivessem doentes E profissionais de saúde Porém Essa semana Começou a ter uma possível Revisão Dessa determinação O governo Dos Estados Unidos Na sexta-feira Dia 3 Passou a orientar As pessoas a usarem Máscaras De pano Ou então lenços Para cobrir o rosto Em público Para conter a disseminação Do coronavírus Porém Não usar As máscaras Profissionais Para evitar Uma escassez Delas Que depois a gente vai entrar A Áustria Que está começando A sair da política De quarentena Determinou Que Todos os seus cidadãos Devem usar Máscaras Ao sair De casa E O governo Da Lombardia Na Itália Que é a região Mais afetada Pelo coronavírus Também Passou a recomendar Que olha Quer ir fazer Quer ir no supermercado Quer ir na farmácia Quer fazer exercício Ok Vai Mas vá Usando Máscaras Inclusive O próprio governador Da Lombardia O Atílio Fontana Ele Usou A máscara Publicamente Ali Andando na rua E tal Num Um ensaio fotográfico Ali Até para Para divulgar A decisão E Claro A gente não vai entrar Ainda nos números Porque a gente vai falar Da escassez Em material Mas Atila O que você tem A comentar Sobre esse assunto Que você acha Interessante Da gente ter noção Você já Você já frisou Que você não é Um profissional De saúde Você não é Um diletante Então Assim Mas na sua Perspectiva E no que você tem Estudado do assunto O que você tem a comentar Para os ouvintes Acho Acho que aqui A gente tem um espaço Para conversar Nos pormenores Do que acontece Máscara Sempre ofereceu Alguma proteção Mas ela não é uma garantia De que Não se transmite Um vírus Tem Máscaras certas Para Para deixar uma pessoa Segura E impedir A transmissão Do vírus Para ela Tem máscaras certas Tem equipamentos Profissionais E tem Uma maneira Profissional De se usar Como a Máscara em 95 Máscara cirúrgica E outras coisas Que Ninguém Que as pessoas Continuam não recomendando Que se use por aí Porque é um desperdício Especialmente Na situação de hoje Onde Como a gente vai falar Várias vezes aqui Vai faltar muito Equipamento de proteção Para os profissionais de saúde Então no começo O Ministério da Saúde Estava seguindo As orientações do OMS Que estava seguindo Essa orientação De poupar equipamento De proteção Para quem realmente precisa Que é quem está cuidando De alguém com Covid Quem está com Covid E profissionais de saúde Ainda acho isso Extremamente importante Se tem alguém Que tem que estar Protegido E se sentindo Segura Ou seguro Trabalhando nessa hora São os profissionais De saúde Mas A Ásia Tem essa cultura toda De uso de máscara E o que está se vendo É que de fato Tem menos transmissão Nos países Que usam isso Não porque a máscara Vai ser uma garantia De que a pessoa Não pode pegar o vírus Porque tem como Ele passar pela máscara Tem como ele passar Pelos poros Mas porque vai dificultar Essa transmissão E aparentemente Isso é muito importante Para as pessoas Que estão com Covid E ainda não tem sintomas Então A Sars Foi fácil de parar Porque As pessoas tinham febre primeiro E depois transmitiam o vírus E 99% Das pessoas com Sars Tiveram febre A Covid É 90% 85% Das pessoas Que tem febre E mesmo assim Tem um período Pré-febre Em que a pessoa Pode transmitir o vírus Se nesse período Você tiver de máscara Sua tosse Seu espirro Quando você fala As gotas não vão tão longe Não viajam tanto E isso dificulta bastante A transmissão do vírus Felizmente estão revendo Essa recomendação E agora a gente pode falar disso Dessa forma abertamente Ainda recomendo Que equipamento de proteção sério Máscara cirúrgica Máscara N95 Tem que ser Dado Doado Usado Por profissionais de saúde Então Manda isso para um hospital Manda isso para um lugar A prioridade é dessas pessoas Mas se você Quer circular na rua Com mais segurança Faz uma mascarazinha de pano Tem guias em todo canto De como fazer Pelo menos enquanto A gente não tem condições De importar ou fabricar aqui Milhões de máscaras descartáveis Que a gente vai acabar precisando E isso vai se tornar Um hábito cultural Pelo próximo ano Eu tenho certeza Eu espero que se torne Para a gente conseguir Conviver com menos transmissão Do vírus Mas põe uma máscara dessa E lembra De não pôr a mão no rosto Ela acaba servindo Não só para proteger As pessoas Mas também como Um lembrete De que não estamos Em tempos normais E a gente tem que Manter distância Eu adoro Já saí umas duas vezes aqui E adorei Que as pessoas que me olharam Deram um passo para trás E isso é o que eu mais quero delas E apenas uma errada minha Eu acho que é tralha Não é petrecho Mas é um sinônimo Entendi E agora a gente passa aqui Para uma notícia Que viralizou Perdão O trocadilho Mas em relação Às atitudes Dos Estados Unidos Em relação Ao comércio Desses acessórios Pegando aqui Uma aspa Do Donald Trump No qual Ele disse Que não queremos Outros conseguindo Máscaras Em relação Às críticas Dos países aliados E aí novamente Eu vou fazer aqui Uma breve recapitulação Factual E o Atila Pode Comentar em cima As questões políticas E comerciais Talvez fique Para uma outra circunstância Para o nosso programa Mas O que aconteceu Essas aspas Que o Matias citou Foi do dia 4 Do Donald Trump Numa coletiva De imprensa E ele Comentando A política Do governo Dos Estados Unidos De direcionar A produção Do seu país E também Posturas comerciais Para A aquisição De insumos De saúde Precisamos Das máscaras Não queremos Outros Conseguindo Máscaras É por isso Que estamos Acionando a lei De defesa De produção Você pode até Chamar de retaliação Porque é isso mesmo É uma retaliação Se as empresas Não deram O que precisamos Para o nosso povo Nós seremos Muito duros Além dele Determinar que Empresas dos Estados Unidos O que deveriam Produzir Também teve episódios Em que Os Estados Unidos A França Acusou o governo Dos Estados Unidos De Na pista De pouso Na China Ter Comprado Máscaras Que iam para a França Por quatro vezes O valor Não ficou claro Para mim Eu vi informações Conflitantes Alguns lugares Dizendo que teria Ocorrer Às vezes Até mesmo Um leilão Ou formas Ali Obscuras De você conseguir Esse material E outras Dizendo que Olha Tinha um contrato O contrato Previu uma multa E aí Os Estados Unidos Fui lá E pagou a multa De quebrar o contrato E ponto final E levou as máscaras Para eles A França Não forneceu Máscaras Para a Espanha A Turquia Confissou Máscaras Que iam Para a Espanha A China Empresas chinesas É bom Tem Caso das empresas Tem o caso do governo Mas uma empresa chinesa Cancelou uma venda De 600 respiradores Para o governo Estadual Da Bahia Que ficou em Miami E Os Estados Unidos Teria Comprado Essa carga Para si Então Você teve Essa série De denúncias Dessa grande Briga Por insumos O ministro aqui O ministro O ministro da saúde Brasileiro Falou que Equipamento de proteção De profissionais de saúde Que iam vir para o Brasil Também foram Comprados Ou levados Pelos americanos Exatamente Então assim Com essa briga mundial Por insumos de saúde Como você vê Para diminuir Para diminuir ao máximo O número de pessoas Que vai precisar Ser atendida Porque vai faltar Equipamento Para atender Essas pessoas E se falta Equipamento Quem fica doente São os profissionais de saúde E aí o problema Só se agrava Então isso é Esse é o problema Mais urgente Mais direto Curto prazo Ainda Começar a produzir Esse tipo de equipamento Por aqui E médio e longo prazo É aquela conversão industrial Que a gente começou a conversar No episódio passado Mas que cada vez mais Percebo que vai ser necessário Porque O período que a gente tem De convivência com a covid Vai ser longo Que seja com Quarentena ou sem Que seja com ela circulando Infectando as pessoas Ou o que for Vamos precisar de máscaras De desinfetante De reagente De produção de teste Aqui por pelo menos um ano Se não mais Mesmo que seja Uma vida mais próxima Do normal E Quanto antes A gente começar a produzir Esse tipo de coisa aqui Mais cedo A gente vai deixar Entrar em briga E depender disso Especialmente com o dólar Cada vez mais alto No mínimo Equipamento de proteção Como máscara A gente tem condições De fazer por aqui E já devia estar fazendo Urgentemente Estão convertendo Eu li uma reportagem De que algumas Algumas marcas de roupas Já estão começando A converter as fábricas deles Para produzir máscaras Aqui no Brasil E em relação Aos respiradores Uma coisa que é Um pouco mais complexa A gente mencionou Da indústria automotiva Já que o carro Ele tem ar condicionado E tudo mais Então assim Em relação aos respiradores O que você acha Que dá para comentar? Respiradores São um pouco delicados Por causa do seguinte O grande problema De respiradores É que eles são Equipamento caro Mas eles são Equipamento caro Por dois motivos Porque é um equipamento Técnico Usado por poucas pessoas Então não é produzido Em grandes volumes E isso muda agora Com a necessidade De produção em grandes volumes E porque o respirador É um equipamento Técnico Delicado Refinado Que precisa Dosar a quantidade De ar que empurra Para dentro do pulmão Da pessoa Se não Nas palavras Do pneumologista Que eu entrevistei O dano Que o respirador Causa Pode ser maior Do que o dano Que o vírus causa Então se você Tem um respirador Que não está bem regulado E ele empurra o ar Demais dentro Do pulmão da pessoa O ar que está entrando É capaz de danificar Mais o pulmão Do que o vírus Estava danificando E ele me respondeu isso Quando eu perguntei Sobre o que ele achava De usar o mesmo respirador Para várias pessoas Ele falou Olha, é difícil Porque cada pessoa Tem um tamanho diferente Tem uma necessidade De ar diferente Tem um volume de ar Que respira E uma frequência Diferente E você enfiar Todo mundo No mesmo respirador Vai ter gente Que vai ser subventilada Vai ter gente Que vai ser ventilada Demais E vai acabar Se machucando com isso O que mostra Que fazer isso agora É uma medida desesperada Que talvez seja A única saída Mas eu Francamente não sei Avaliar nesse ponto No Brasil Com o sistema de saúde Como está Quando eu vejo O pessoal desenvolvendo Respiradores De baixo custo Eu ainda fico Nessa dúvida Se o que está sendo Reduzido De custo É por causa Da maneira Como é produzido E aí Vale a pena Ou se não é Um equipamento Que está abrindo mão De certos controles Ou certos Mecanismos Que são importantes E que por isso mesmo São caros E aí deixo Por conta De regulação De Anvisa E desse tipo De avaliação Para saber Então mesmo Quando o pessoal Me manda alguma coisa Tipo, olha Tem essa iniciativa aqui Que vai produzir Um respirador De baixo custo Eu não sei avaliar aquilo Sem a Anvisa Virar e falar Não, é seguro Pode usar Pode distribuir Porque eu realmente Não sei Do que estão abrindo mão Para esse custo Ser mais baixo E tem esse balanço Tem que ser uma coisa Barata para ser acessível Mas também tem que funcionar De uma maneira Que trata mais as pessoas Do que prejudica Agora a gente vai Para o Reino Unido Começando aí Nosso giro Pelo Velho Continente Onde a Rainha Elizabeth Comparou o isolamento Por coronavírus A separação de famílias Durante a Segunda Guerra Mundial Nesse Que foi o seu Quinto Address Ao povo britânico Durante aí Os seus 68 anos De reinado Tirando Claro Os tradicionais Discursos No dia de Natal Só para curiosidade Ela falou Durante A Guerra do Golfo Em 1991 A noite anterior Ao funeral Da Princesa Diana Em 1997 Quando da morte Da sua mãe Em 2002 E no 60º aniversário Da sua ascensão Ao tono Em 2012 Pera aí Já Para ficar E Matias Também Aproveitando Notícia De hoje Break news Exatamente Notícia de agora há pouco O Boris Johnson Ele Foi internado Ontem Com sintomas De coronavírus Incluindo aí Problemas Ao respirar E agora há pouco Ele que tinha sido O primeiro Chefe de governo A dar positivo Para o Covid-19 Isso a gente já tinha Repercutido na semana passada Anunciar o positivo É Isso Bem lembrado E Atila Fiado Nessa E Hoje Ele foi encaminhado Para a UTI Ele agora está Na unidade De tratamento Intensivo E quem vai assumir Interinamente O cargo É o secretário De relações exteriores O Dominic Raab Que Assim como Boris Johnson Foi uma das primeiras Vozes Ali Articular O Brexit E o Brexit As negociações Ali Os procedimentos Para o Brexit Podem ser inclusive Congelados Pelos próximos Meses Mas aí Uma proposta Que teria partido Do governo Irlandês Que é interino Como a gente sabe A gente vê no xadrez herbal Mas De qualquer maneira Também pode ter repercussões Políticas Mas aí Atila Sobre a situação Do Reino Unido O que você tem Para trazer Para a gente Reino Unido Está Numa 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 Virada Muito preocupante Eles tiveram Um aumento Grande de casos Então entre os países Que mais dobraram Em número de casos Na Europa Aliás Que mais cedo Dobraram Em número de casos Na Europa Estão a caminho De Passar em número De mortos Itália e Espanha Com um crescimento Diário bem grande Estão atrás Acho que só Da França Em crescimento Recente De casos E mortes Mas a França Teve uma Uma mistura De notificação Em que eles não tinham Incluído um grupo De idosos E mudaram o critério Incluíram então As estatísticas de mortes Da França Estão pouco Misturadas agora Mas Reino Unido Teve um crescimento Muito sério Está entre os países Em que ainda estão dobrando Do número de mortes Muito rápido Estão em Cinco mil mortes Agora E Estão tendo que correr Atrás do prejuízo Na verdade Vamos ver se Nos próximos dias Eles têm Uma redução Do número De casos Mas Pelo menos Até o começo Dessa semana Até o começo De abril Eles estavam Numa situação Bem preocupante Lá Não sei se as medidas Foram tomadas Há tempo Há tempo de fazer Há tempo de fazer Uma diferença Dessa Mas eles estavam A caminho De chegar Numa situação Da Itália Ou da Espanha Tranquilamente Até pouco tempo Atrás E no sentido Contrário A Itália Essa semana Começou a ter Uma baixa Nos números De covid De óbito Isso De óbito É porque É o que eles Conseguem acompanhar Agora Mas Itália Espanha Espanha também Estão indo Para o terceiro Ou quarto dia De queda seguida De número De mortes O que reflete As medidas Que eles tomaram Lá no começo De março Na verdade Porque tem esse Intervalo Entre as pessoas Contraírem o virus Manifestarem os sintomas E chegarem Numa complicação Série Assim Mas felizmente Estão entrando Na redução Consistente De casos Só para a gente Transicionar Aqui rapidinho O Putin No que o Atila Falou De que uma medida Para as pessoas Ficarem em casa É via subsídios O Putin Declarou Abril Como um mês De férias Coletivas Com direito A salário Pelo menos Uma porcentagem Do salário Então assim É para ficar Todo mundo em casa E vai contar Como férias coletivas Ou seja Não vai ter aí Questões De demissão Nem nada É como se todo mundo Combinasse De ficar em casa Uma outra Também Notícia mais Política Foi que O Joseph Borel Hoje O principal diplomata Da União Europeia Disse que As sanções Não podem Impedir A luta Contra o coronavírus Dizendo que É necessário Um cessar fogo Mundial Para permitir Para permitir Que países Como o Irã E Cuba Possam receber Insumos De saúde Para lutar Contra o coronavírus No caso De Cuba O dono Do Alibaba Estava enviando Suprimentos médicos Para a ilha Porém O avião Que estava Levando Os materiais Não recebeu Ali A empresa Aérea Teria se Recusado A pousar Em Havana Dizendo que Com isso Poderia ser Alvo de sanções Dos Estados Unidos E uma outra Discussão Que aí talvez Seja interessante Para o Átila Comentar E depois O Matias Corre normalmente Eu que estou Falando muito Aqui É que No Reino Unido Está se discutindo A ideia Do passaporte Da imunidade A ideia De você Por exemplo Instalar um app No seu celular Ou esse app Diria Se você está Saudável Se você Não contraiu Nada E com isso Você poderia Transitar Poderia ir trabalhar Você não está Infectado Se chegou a ler Alguma coisa Sobre isso Átila Você tem Algum comentário Tenho vários Tenho vários A vontade Você que manda Em teoria São essas pessoas Que tem condições De retomar a vida Já E circular Sem preocupação A medida em que Uma parcela Significativa Da população Pega o vírus Começa a ser Um certo desperdício Você manter Essas pessoas Em casa Como todo mundo Está Quando elas Não só Não tem o vírus Como não vão Pegar E não vão Passar Então Pode ser Uma saída Para vários Países Começarem a Tratar Essas pessoas Como um Grupo especial Que tem Mais liberdade Mais Acesso A serviços E outras Coisas Do que Nós que estamos Em casa Trancados A questão É que Ao mesmo tempo Em que é um Desperdício Não usar a mão De obra Dessas pessoas Porque são Os que estão Imunes E que estão Mais protegidos Então por exemplo Infelizmente Já tem um grupo Enorme De profissionais De saúde Que pegaram Covid Em São Paulo Agora no começo Do surto Mas daqui a duas Semanas Eles vão ser Fundamentais Para trabalhar Com todo mundo E são os que Muitas aspas Com muito cuidado Podem se expor Um pouco mais A Covid Porque já estão Imunes Do que outros Profissionais Então é o tipo De profissional Que eu colocaria Para cuidar Direto de paciente De quem está Com Covid Ativa E tem mais Risco de transmissão Porque são Pessoas que já Estão imunes E por tudo Que a gente Sabe até aqui Não podem pegar O vírus de novo Não vão Não vão ter Complicações Então é É um trunfo De certa forma Que é um desperdício Não se usar Quando essas pessoas Podem se expor Ao que quem Não pegou O vírus Não pode Por outro lado Dependendo de como Você faz uso Disso E como você Cria esses incentivos O que você está falando Para o grosso Da população Que está em casa É A não ser que você Se expõe E fique imune Você não vai ter direito De levar a vida Normal E isso se torna Um incentivo Para empurrar As pessoas Que estão em casa Para terem que se expor Para conseguirem Esse carimbo No passaporte De que estão imunes Então pode ser Um bom uso De mão de obra Que eu acho Bem proveitoso Inclusive Mas ao mesmo tempo Pode ser um incentivo Cruel Para falar Para a parcela Das pessoas Que não pode Trabalhar De casa Se você Quer seu emprego De volta Você vai ter Que se expor E pegar a Covid E agora a gente Vai para a Suécia Onde o país Reviu O método Pouco restritivo De combate A pandemia Do Covid-19 Após alta Do número De mortes E que tinha Sido Utilizado Por muitas Pessoas Que criticavam O isolamento Social Aqui no Brasil Como um exemplo A ser seguido É a realidade Uma hora Chega Vários países Estão tomando Medidas Em graus Diferentes De restrição E por aí vai A Suécia Era um dos poucos Que estava sendo citado Até como estudo De caso Do tipo Olha Tem a Noruega Que se fechou Super cedo E bloqueou Inclusive Chegada De estrangeiros No país A exemplo Da Nova Zelândia Do Japão E de outros Mas bem antes E tem a Suécia Próxima Com uma cultura Relativamente parecida Com condições socioeconômicas Parecidas Que não está adotando Medida nenhuma Então ao longo Da pandemia A gente vai poder avaliar Como dois países Similares Passam por um curso Diferente da pandemia De acordo com o que adotam Mas parece que a Suécia Teve que rever Essa posição Muito antes Do que a gente esperava Porque já estão Com os casos aumentando É exemplo Do que está acontecendo No Japão Acho que Para mim Agora Mentalmente A única coisa Que eu me lembro É da Bielorrus Bielorrus Como o único país Que segue Como se nada Estivesse acontecendo E o Turcomenistão Também Turcomenistão Está aí O Turcomenistão Que não pode nem falar Do Covid É a palavra Foi proibida E É sério É a mesma solução Do Morgan Freeman Para o racismo Se você não falar Não vai acontecer nada É não E respondendo A pergunta do Atila Sim, é sério O ditador Diz que está proibida A palavra Coronavírus Na imprensa do país Então Eu só queria dizer O seguinte Que olha Dos países Que estão adotando Políticas Menos Restritivas Mais Abertas O Turcomenistão É uma ex-república Soviética Bela Rusa É uma ex-república Soviética Governada Governada Por um ex-integrante Do Partido Comunista Soviético E a Nicarágua É governada Pelos socialistas Da Frente Sandinista Então Eu acho o seguinte Que ser contra O isolamento social É coisa de comunista Então Se você Quer ser contra Admita que você É comunista Entendeu Se você quer provar Que você não é comunista Você fique a favor Só para exemplificar A questão Do embate burro Ideológico Que muita gente Tem colocado Principalmente aqui Não queria falar nada Mas enfim Eu estou tentando usar Psicologia reversa É Mas E só relembrando Que a gente falou Que na semana passada O Bela Russão Era o único campeonato Que não tinha parado Na Europa Assim como o Sandinão É o único campeonato Que não parou Na América Latina E para complementar Voltando aqui Para complementar O que o Atila falou A Suécia Anunciou inclusive Um hospital de campanha Em Estoucomo Que pode chegar A capacidade De 600 leitos E Até ontem A Suécia Tinha números oficiais De 401 mortes O que é mais Do que A soma De Finlândia Noruega Dinamarca E ontem A Suécia Anunciou 401 mortes Que é mais Do que A soma Dos seus três vizinhos Dinamarca Suécia E Finlândia Dinamarca Noruega E Finlândia Exatamente Finlândia Chega dia 5 de abril Com Não vou dar os números Para o dia 6 Porque eles podem mudar Um pouquinho ainda hoje Vamos pegar o dia 5 A Finlândia Estava com 25 mortes Noruega com 50 O que é de se esperar Por ela ter uma população maior A Dinamarca Com 160 E a Suécia Com 360 Então mais mortes Do que os outros Três países juntos E subindo Acho que eles tiveram Bons motivos Para repensar O caminho que escolheram E é por isso Que vocês tem que ouvir Aqui esse noticiário Com a Átila Porque quando alguém Virar para você e falar A Suécia não isolou Ninguém E está dando certo Não, não está dando certo É o país que mais tem morrido Gente na região Que é o Brasil Mas está dando pior Para todo mundo E para a gente fechar A Europa E aí o Matias Depois vai puxar O nosso Continente mãe Mais uma notícia Que a gente põe aqui Para deixar o assunto Mais leve Já que é o assunto pesado Muitos ficam ansiosos Mas um cidadão francês Ele teve que ser resgatado Nos Pirineus Até aí O cara ficou perdido Nas montanhas E os bombeiros Conseguiram resgatar ele Mais ou menos Primeiro Ele vai ter que pagar Uma multa Por ter quebrado As regras da quarentena E segundo O cara Ele estava Tentando Cruzar os Pirineus A pé Porque do outro lado Da fronteira O cigarro Era mais barato Ele disse Que ele fazia Esse trajeto Sempre de carro Só que de carro Agora tinha um checkpoint Então ele decidiu Ir a pé Pelas montanhas Para comprar O cigarro Mais barato Então assim Ele não apenas Está indo Está violando A quarentena Do corona Como ele está indo Comprar algo Que o coloca Num grupo de risco Então Ele foi caminhando Pois é Foi fazer um exercício Ali pelas montanhas Mas pô Então assim Entendemos aí Que muitas vezes Uma pessoa Dependente química Seja do cigarro Seja do álcool Às vezes ela fica Numa necessidade De consumir aquilo Mas não recomendamos Cruzar cordilheiras A pé Em qualquer momento Eu acho que é uma coisa Assim que a gente pode Dar de dica Firme Para o nosso ouvinte Seja você de esquerda Ou de direita A não ser que você seja Um alpinista Muito bem treinado Conheça muito bem a região Mas cruzar uma cordilheira Para comprar cigarro Fica parecendo piada Não é assim Não é nem que não tem cigarro Perto É que é mais barato Do outro lado É Vou economizar uma grana Ele teve que pagar a multa Sem falar nos gastos De ter que resgatar Esse cara Porque pegaram ele De helicóptero Então assim Viagem de helicóptero Não é barato Então Quero ver agora Quem vai reembolsar O contribuinte Entendeu Por causa do vício É o vício Destruindo a família Eu estou rindo até agora Que eu não me conformo Com esse filho da puta Meu Deus Ótima Falou um palavrão Eu acho que É o primeiro Registro gravado Desse fenômeno É tipo Pegar É tipo Fotografar o monstro Do lago Nese Entendeu Assim Tipo Meu Deus Temos Temos registro É É um feito e tanto Eu tenho que admitir O cara Fazer isso Para pegar um cigarro Mais barato Meu Deus Imagina um fumante Em altas altitudes Também Tá louco Mas é um bom Roteiro de filme O cara sai de casa Para comprar um cigarro E quando ele volta A humanidade mudou É tipo Não Fiquei preso Nos Pirineus Bem A gente cruza agora O Mediterrâneo Em direção A mãe África Onde médicos Franceses Foram acusados De racismo Após sugerirem Teste de vacina Contra vírus Na África Inclusive Gerando A revolta De craques Renomados Da África Como Samuel Hector E DJ E além do Átila Comentar Do escândalo Que foi isso Acho que é interessante Fica de gancho Para ele atualizar Os nossos ouvintes Como são políticas De testes Para vacina E como anda Novamente Uma possível Vacina Para o Corona Já que Toda hora Sempre pipoca Notícias sobre isso De pesquisadores No Brasil Pesquisadores Na Alemanha Israel Vai testar Não sei o que Aí vão testar Plasma de sangue E tal E fica Aquele fuso De informação Mas sem Muita contextualização Então ensina Para a gente Aí Átila Seu momento De brilhar Ok Primeira coisa Para se desenvolver Qualquer terapia Que vai ser Aplicada em pessoas É que você Tenha as etapas De biossegurança Para garantir Que aquilo Pode ser usado Em pessoas Primeiro Você faz os testes Em laboratório In vitro In vitro É no vidrinho Então é com célula É com Fora de organismos Depois de ver Que isso é seguro Fora de um organismo Se testa isso Em animais E tem Ordens de Complexidade Dos animais Em que se testa Pode se testar Em camudongos Pode se testar Em primatas Que são os primatas Não humanos Então Macaco rezo E outros bichos Esses que são A fortuna De manter Um trabalho enorme Para depois Fazer testes Em humanos Então primeiro Tem essas etapas Em outros organismos Que podem consumir Muito tempo E por isso Que uma das coisas Mais quentes Para o pessoal Testar agora Tanto na parte De vacinas Quanto tratamento É buscar Métodos Que já foram Desenvolvidos Para humanos Que já foram Testados E já são seguros Para humanos Para cortar caminho Então por exemplo Se você quiser Fazer uma vacina Do zero Você pode levar Alguns anos Só para chegar Nessa etapa De poder testar Em pessoa Então Para você Testar Para você Fazer uma vacina Que é mais Que vai cortar caminho Você pode pular A etapa De testar Em outros animais Já testando Essa vacina Direto Adaptando uma vacina Que já foi testada E é segura Em humanos Por exemplo Pegar uma vacina Que já é usada Como a do sarampo Ou a da gripe E adaptando Uma parte Do processo Para incluir Um pedaço Do coronavírus Para usar ele Como alvo Para o sistema imune A vantagem Que já é um método Seguro Testado E experimentado Com muita gente O que corta Anos de desenvolvimento A desvantagem É que se as pessoas Já foram vacinadas Usando esse método Elas podem Já ter uma resposta Contra a vacina E não contra O que você quer vacinar E ela não é tão eficiente Tem todo mundo Seguindo todo tipo De estratégia Por aí Para cortar caminho Ou não Vendo o que vai dar certo O que é tudo Que a gente precisa agora Várias tentativas Em paralelo Para uma delas Funcionar Normalmente a chance De acerto De uma vacina É por volta De 5% Então de cada 100 vacinas Que se testa Só 5 acabam sendo Usadas E indo parar Nas pessoas Então se a gente tiver 200 laboratórios Diferentes testando Pelo menos um ou outro Vai conseguir fazer Alguma coisa funcional Se for pela média Mas mesmo testando Em pessoas Tem uma série De protocolos De ética Que hoje em dia Pedem Que não se use Em populações em risco Para testar um tratamento Então tem todo Um histórico Mundial De uso De pessoas em risco Para experimentos Porque elas são baratas E elas são vulneráveis E é fácil de fazer Então A gente tem extremos Desde médicos Que testaram Neles mesmos Vacinas e tratamento Eu estava lendo Um estudo Do pessoal Que trabalhou com Febre amarela No começo Quem descobriu O que era o vírus Da febre amarela E eles relatando A enfermeira voluntária Tal teve febre O enfermeiro voluntário Tal ficou com problema Cardíaco O enfermeiro Não sei quem Teve tal coisa E eu Putz Mas por que testaram Nos enfermeiros Porque os caras Estavam fazendo experimentos E já eram imunes Porque já tinham testado Neles também Então Tem desde as pessoas Que se usam como cobaia Até as pessoas Que buscam populações Vulneráveis Para usá-las de cobaia Então desde Pagar o pessoal Para ficar no mato Sem camisa Tomando picada de mosquito Para ver quais são os vírus Que circulam numa região Até o experimento Que aconteceu nos Estados Unidos Com sífilis Na população negra Que foi seríssimo De eles pegarem Um grupo de pessoas E propositalmente Passarem sífilis Para elas Para ver o que acontecia E É o que algumas pessoas Estão sugerindo agora De pegar a África Para fazer teste Faria sentido Se fosse um vírus Que só circula na África Então quando a gente Começou a desenvolver Quando a gente Quando a humanidade Começou a desenvolver Vacinas contra o ebola Essas vacinas Eram testadas Em quem estava Trabalhando na África Sejam africanos Ou voluntários Ou cidadãos De outros países Porque era lá Que o vírus circulava Mas se a covid Circula em todo canto Se todos os países Têm casos De coronavírus Não tem muito por que Direcionar isso Para uma parcela Mais vulnerável Simplesmente porque As pessoas vão topar Mais coisas por dinheiro Para fazer isso Tem outro motivo também Chama racismo É Essa história que você lembrou Da sífilis Foi algo relativamente recente Foi pós-guerra Já década de 70 Foi década de Foi de 1930 Até 1970 Pois é Que bonito Que legal É o experimento De Tanskigi E ainda Ainda na África A Nigéria O governo nigeriano Anunciou Que o estádio De Onikam Que fica em Lagos Que depois De dois anos De reforma Ele Antes de receber Qualquer jogo Ele será Um hospital Emergencial Para casos De covid E também Foi registrado O primeiro caso Da doença No Sudão Do Sul Que Foi Uma mulher Funcionária Das Nações Unidas De 29 anos Que chegou No Sudão Do Sul Vinda Dos Países Baixos E isso É preocupante Porque não apenas O Sudão Do Sul Está passando Por um processo De estabilização Política Como que Por vários indicadores O Sudão Do Sul É o país Mais pobre E menos desenvolvido Do mundo Então Átila Você mencionou Muitas vezes Nessa questão De populações Vulneráveis Como seria Qual o possível Impacto De uma doença Como o covid Em países Como O Sudão Do Sul O Malawi A Somália Países Que por uma série De razões Já tem uma situação Bastante Complexa E complicada E boa parte Da população Também é composta Ainda De refugiados Tem uma dinâmica Muito cruel Que é A de aumento Do número De mortes Porque A mortalidade Que a gente Está acostumado A ver Da covid De 2% 1% Depende De uma Infraestrutura De saúde Muito boa Para entubar As pessoas Dar oxigênio Dar respirador Então O sistema De saúde Dessas regiões Mais pobres É saturado Muito rapidamente Quando tem Eu não vou dizer Que é uma comparação Economicamente Equivalente Mas é uma situação Parecida Aqui no Brasil Manaus Já declarou Que o sistema De saúde Já está em colapso Porque eles Porque eles têm Uma infraestrutura Menor De saúde Menos leitos De UTI Menos respiradores Eles já estão No limite Do sistema De saúde deles E é um prenúncio Do que deve acontecer Em outras cidades Por aqui Então Nesse tipo De condição Em que acabam Os leitos A mortalidade Da covid Pode subir Para 2 4 8% Dependendo Da população E do quão vulnerável Essa população é Me faz Inclusive Me perguntar Se pandemias Anteriores Como a gripe Espanhola Ela não teria Uma mortalidade Mais baixa No mundo atual Porque foi logo Um pós-guerra Mas Além disso Ainda tem a dinâmica De que O que faz Um país Parar São os doentes Que não atendem A infraestrutura Como eu vou colocar Isso direito Para os países Que não escolhem Entrar em quarentena Eles uma hora Precisam parar Porque tem tanta gente Doente Que o país Não funciona mais Foi o que aconteceu Com a Itália Praticamente Pelo menos Com a região Da Lombardia E em países Mais pobres Onde a infraestrutura Já não é tão grande Já não é tão industrializada Já não depende De tanta gente Isso Não muda tanto Mas contribui mais ainda Para a propagação Da doença Porque Não tem necessidade De parar E garantir Que as coisas Vão funcionar bem Mas eu fico feliz De ver outros países Levando kit Teste diagnóstico E as coisas Para fazerem por lá Porque assim Bem ou mal A gente está agora Com uma doença Que 200 anos atrás Seria uma pneumonia De agricultor Da China É uma doença Que começou No interior Do país Lá Provavelmente Aconteceu Fora de Wuhan Até E foi levado Para Wuhan Ou se aconteceu Em Wuhan Teria circulado Por lá Há séculos atrás E agora É uma doença Que afeta O mundo inteiro Então a gente Está tendo Que descobrir Que com a globalização Não tem mais Um problema De saúde local Não tem mais Um país isolado Enfrentando um problema Quando aconteceu O ebola Em surtos anteriores Ninguém se mobilizou Tanto Quando ele cruzou Fronteira Em 2014 Vários países Europeus E norte-americanos E os Estados Unidos E o Canadá Correram Para tentar atender Porque se o vírus Consegue cruzar Fronteiras Entre lá Ele poderia cruzar Fronteiras Para fora de lá Zika Eu tenho um amigo Que fazia Doutorado comigo Quando eu fui fazer O meu pós-doc Fora Ele estava tentando Fazer um pós-doutorado No Brasil Estudando Zika Isso acho que Em 2013 Ou 2014 E o pedido De verba De pesquisa dele Foi negado Porque o Zika Era um vírus africano Que não era importante Para o Brasil Então a gente Está aprendendo Em pouco tempo O quanto Essas fronteiras Não querem dizer Muita coisa E o Sudão Então E outros países Africanos Agora são importantes Não só pelo que pode Acontecer lá dentro Mas porque se você Quer ter a paz de espírito De saber que a Covid Não vai voltar para cá Você tem que garantir Que ela também Não circula lá É um problema De todo mundo agora Bem E agora fazendo o gancho Com a próxima notícia A gente estava até Brincando em off Que podia ser o plot Para o novo filme Da franquia Madagascar Que inclusive Falando do estado insular Ele foi um dos Que se isolou Mais rapidamente Em relação à pandemia Do Covid-19 O que é natural Na ilha Sempre que acaba Tendo alguma Crise De saúde Global Madagascar Se fecha Já que Um tigre Em um zoológico Dos Estados Unidos Deu positivo Para o coronavírus E daí eu levanto a bola Para o Átila Falar em relação Aos animais domésticos Já que um tigre Que é um felino Do similar Vamos dizer assim Ao gato doméstico Ele pode ser Um propagador Do vírus também E também Qual que é o risco De letalidade Em relação Às demais espécies Animais O coronavírus em geral Infecta vários animais E gatos e cães Têm coronavírus próprios Tanto que a gente tem vacina Contra coronavírus Para os cães E é uma vacina importante Inclusive de você dar Para o seu bichinho O SARS-CoV-2 Que é o coronavírus Que causa a COVID Que é o novo coronavírus Que está circulando agora Nós não sabíamos Até pouco tempo atrás Qual era a chance De ele infectar Outros animais Teve um caso Ou dois de cachorros Que pegaram O COVID Eu falo no plural Mas o único Que eu tenho confirmado É um caso em Hong Kong Que foi diagnosticado O mesmo bichinho Com COVID Um caso isolado desses É muito difícil De você saber Se é uma vulnerabilidade Dos bichos Em geral Ou se aquele cachorro Tinha uma propensão A pegar Mas gatos Os chineses Fizeram esses experimentos Tanto com cachorros E com gatos Não conseguiram infectar Os cachorros Mas conseguiram infectar Gatos com o coronavírus Com o novo coronavírus Que é o SARS-CoV-2 Então gatos podem pegar COVID Pelo que eu entendi Dos experimentos Eles não manifestaram sintomas Pode ser inclusive Uma resistência Que os gatos já adquiriram Por conviver com humanos E já pegou outros coronavírus Não mostraram Que eles transmitem Para pessoas Mas ninguém nem testou Essa transmissão E a dose de vírus Que deram para os gatos Pegarem Foi muito alta Então são condições experimentais Não necessariamente O que acontece na sua casa Mas fica a recomendação Se você tiver com COVID Evita ficar muito perto Do seu bicho Evita dar comida Da boca para o bicho Evita esse tipo de contato Porque pode ser Uma eventualidade Com uma carga viral Muito alta O bicho pega isso Os gatos aparentemente Não desenvolveram complicações E só para repetir Não demonstraram Que eles transmitam Para humanos Então o risco Pode ser mais para o gato Do que para a gente Com grandes felinos Que são ainda mais vulneráveis Porque não tem essa convivência Humana de longa data Parece que os felinos A tigresa Do zoológico do Bronx Que pegou E os outros Tigres e leões Que ficavam por perto Estão todos com tosse agora E estão todos Com problemas respiratórios Então pode ser uma coisa Perigosa para eles E agora estão recomendando Que tratadores Tomem esse cuidado extra Mas é isso Para bichos domésticos Cachorro até agora É muito incerto Gato Conseguiram infectar Não mostraram Que transmitem para humanos Mas sim que a gente Tem que se preocupar E não passar para eles E para outros bichos Talvez seja uma coisa Arriscada conviver com humanos Mas isso sempre foi Sem lambejos também E aproveitando animais Uma notícia de hoje Também de agora a pouco Foi que a Premier Da Nova Zelândia Que a gente já passou Mas uma notícia De agora a pouco Ela declarou Para as crianças A Nova Zelândia Que está no lockdown Inclusive não está tendo aula Na Nova Zelândia Mas ela declarou Para as crianças Que o coelhinho da Páscoa E a fada do dente São trabalhadores essenciais Que vão poder continuar Trabalhando nesse período Porém Porém devido aos problemas Acaba entrando um pouco E você acaba entrando um pouco Também nessa questão Da saúde mental Da Índia Hamsters Eles têm algum risco Meu filho tem um hamster sírio Um hamster sírio Dos outros bichos menores O único que eu vi Que realmente é vulnerável A covid E recomendo que vocês Mantenham bem cuidados E distantes É o furão Que está mais próximo De gatos Do que qualquer outra coisa Mas Por testes E experimentos Que eu saiba Nenhum roedor Está vulnerável A covid até agora A gente segue Na América do Norte Cruzando a fronteira Com o Canadá No qual a província De Ontário Alertou Para até 15 mil mortes Em decorrência Do covid-19 É Muitos ouvintes Pediram para você Falar do Canadá Átila Já que nós temos Muitos ouvintes Que residem No Canadá Uma delas Por exemplo A nossa querida Carolina Seron Que falou Que todas as escolas Creches Universidades do Canadá Já estão fechadas Que as empresas Estão se mexendo Para a questão De trabalho remoto Muitos eventos Cancelados Enfim O que você tem aí Para comentar Sobre o Canadá Que também Entrou na briga Das máscaras A 3M Queria exportar Máscaras Para o Canadá O Trump Disse que não O Trudeau Disse que era Uma questão humanitária Enfim Atualiza a gente Sobre o país Mais ao norte Da América Inclusive Meu cunhado Graham Disse que tem Se informado Mais sobre o Coronavírus Ouvindo aqui Os nossos boletins Do que pela imprensa Canadense Ele falou isso Para puxar seu saco Sim Mas Enfim Estou só registrando Aí O Canadá Segue como um dos países Que adotou medidas Mais cedo Para parar É um dos primeiros países A anunciar Reconversão industrial Ou conversão industrial Para produzir máscara Equipamento de proteção E teste Por lá Estão fazendo Bastante teste Estão tendo Uma subida de mortes Preocupante Eu não sei dizer Como que está Essa distribuição De mortes Se ela está acontecendo Na região Da esquerda Ou da direita De Toronto Ou British Columbia E Vancouver Mas É um dos países Que eu estou vendo Tomarem medidas Mais cedo E mais sistêmicas Para conter o vírus Ô Atila Pelo que eu me informei Parece que a província Que está com a situação Mais crítica É Quebec Quebec É Era lá para o lado De Toronto Mas era lá para cima Isso É Bom Se for por fluxo Com a Europa Faz sentido Até Mas a parte sul É que no caso Da Colúmbia Britânica Tem a ver com o fluxo Com a China É Mas assim Foi lá que deram Os primeiros casos O governo canadense É quem eu vi Falando também Mais abertamente Sobre prazos Apesar de estarem Com poucos casos E com essa situação Relativamente controlada Eles já assumiram Que provavelmente Vão ficar parados Até agosto Imagino que seja Com que outros governos Estão lidando Mas que não estão Falando tão abertamente Que essa é a situação Esperada E o problema Da 3M Foram dois Na verdade A 3M A 3M Soltou uma declaração Oficial Dizendo que o governo Americano queria Que eles parassem De exportar Da China Em sua defesa Em sua defesa Tentava Tentava diminuir Explica pra gente Que foi a metodologia Saiu agora Estudos Apesar do Trump Como a única pessoa Que está falando sério Que está falando sério Em torno do Fault Porque ele está recebendo Que o cara E pra gente Complementar aqui Sobre os Estados Unidos E aí depois o Atila Pode comentar Enfim Mas a gente vai passar Pra América Latina E o nosso estudo de caso Mas a Marinha dos Estados Unidos Mandou o Comfort Que é o seu maior navio hospital O sexto maior navio do mundo É um antigo petroleiro convertido Pra um hospital flutuante De mil leitos Com 12 salas de cirurgia Para o porto de Nova York Para ajudar no combate ao coronavírus O navio não vai receber pacientes De coronavírus Ele vai receber pacientes De outras enfermidades Para ajudar a desafogar O sistema hospitalar novaiorquino Além disso Um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos O USS Theodore Roosevelt Ele teve que ser evacuado em Guam Por um surto de coronavírus Pelo menos 93 tripulantes Estavam contaminados E aí uma coisa que o Atila Já explicou várias vezes De ambiente confinado Com sistema de ventilação único E tudo mais O capitão do navio Que denunciou a situação O Brett Crozer Ele foi afastado Ele vai ser transferido Pra outra função Ele que Como eu disse Era o capitão do navio Ele que teria patente equivalente No Brasil A um capitão de Mariguerra Ele é um coronel E finalmente Os democratas Adiaram a sua convenção nacional Para escolher o seu candidato Aí nesse caso Novamente Eu não consigo existir A piadinha cretina Porque os dois Os dois possíveis candidatos democratas São grupo de risco também Então além da aglomeração Também tem isso Saiu um estudo agora Comparando o que aconteceu Dentro dos navios de cruzeiro Que foram Quarentenados A revelia Inclusive agora Tem uma série de navios De cruzeiro Pelo menos uns dois Navios de cruzeiro Que estão vagando Sem porto Porque ninguém quer receber As pessoas de volta Não sei em que situação Que eles já estão Se eles já conseguiram aportar ou não Eu sei de pelo menos um Que estava na costa dos Estados Unidos Com esse problema Mas com os estudos Que começaram a sair Em cima das pessoas confinadas Dentro de navio Parece que dentro De um espaço confinado Como um navio Ao invés do coronavírus Passar para duas a três pessoas Na média Ele tem o potencial De passar para onze pessoas Na média Ele é um vírus Extremamente transmissível Em ambientes fechados Especialmente com esse tipo De recirculação de ar Que não é o caso de aviões Que circulam o ar Pelo menos parcialmente Por causa da gripe Que já tiveram que se prevenir Para isso Mas navios Submarinos E similares São extremamente propícios Praticamente um ambiente natural Para o coronavírus se espalhar Agora Atravessando o Rio Grande Em direção ao sul Do nosso subcontinente A gente passa ali Pela América Central Onde o Daniel Ortega Tomou medidas Que incentivam A propagação Do coronavírus Incluindo aí Chamadas para Procissões De Páscoa Com um grande detalhe A igreja falou Para as pessoas Ficarem em casa Mas O governo Falou para as pessoas Irem para a procissão E Dizendo Que E lançou uma campanha Chamada Amor Nos tempos Do Covid-19 Ou seja Que as pessoas Têm que Se amar E se estarem juntas E tudo mais E o Atila Comentou Os navios A Nicarágua Está recebendo Os navios Os cruzeiros Caribenhos Que eventualmente São rejeitados Por outros portos O pessoal Que eu conheço Que estuda Que interage Com pessoas Da América Central Honduras Nicarágua E eu não lembro Qual outro país Me falou Que a situação Deles lá É complicadíssima Porque Tem poucos Epidemiologistas Tem poucas pessoas Que trabalham Com Vírus Doenças infecciosas E outras coisas E tem muito poucos Leitos hospitalares Eles Provavelmente Vão ser das regiões Mais atingidas E mais Que mais vão sofrer Com a epidemia Daqui para frente Assim É uma situação Bem 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 Preocupante Não sei o que Vai acontecer Com a Nicarágua Em particular Por estar fazendo isso Mas acredito Que mesmo os países Ao redor Não tem muito Não tem boas Perspectivas Independente Das medidas De isolamento Que estiverem Adotando agora Agora a gente Vai para o Equador Que talvez seja O país latino-americano Com a crise Mais aguda Em relação A pandemia Já que O vírus Sobrecarregou O sistema De saúde Do país E há uma Preocupação Da população Com o acúmulo De cadáveres Em casa Na semana passada A gente já tinha Falado Que em Guayaquil Um cemitério Havia construído Uma fossa comum Com capacidade Para até 300 corpos E nem isso Parece suficiente No momento E assim É a matemática cruel Que os casos De covid Dobram a cada Cinco dias Em média Um pouco mais Ou um pouco menos Dependendo do estágio Em que o país Está no surto Na pandemia Mas isso quer dizer Que se o Equador Já tem esse problema De acúmulo De corpos Agora Em uma semana Ou duas Eles vão ter Um problema Duas ou quatro Vezes maior Então Quando chega Nesse ponto Já é Uma situação Complicadíssima Mas ela tende A ficar ainda Pior daqui Para frente E cruzando a fronteira Ao sul A gente chega No Peru Onde o governo local Tomou uma medida Inusitada Que é a alternância De homens e mulheres Nas ruas Para diminuir A circulação Então Se um dia Saem apenas As mulheres No seguinte Apenas os homens E o governo Também Do Martim Vizcarra Junto A comissão Multissectorial Contra o coronavírus Também está avaliando De decretar Uma imobilização Total Para a próxima Quinta e sexta-feira Em decorrência Da Semana Santa A gente tem Várias saídas Alternativas Sobre Como fazer O isolamento Quem pode circular Quem não pode Quando deveria circular Mas Elas sempre esbarram Em problemas práticos De que as pessoas Não necessariamente Seguem isso Então Embora Alternativas Ao isolamento Horizontal Que é o de todo mundo Sejam Muitas E Tenham boas ideias Aí dentro Elas são boas ideias Não quer dizer Que elas vão se tornar Boas práticas E em pouco tempo O pessoal está tendo Que abandonar Essas saídas próximas Como a gente vai ver Até com Israel Mais pra frente Eu não sei Por quanto tempo O peru vai seguir O peru vai seguir Fazendo isso Mas Não é uma coisa Prática Nem é uma coisa Que funciona Ou que Tem um bom motivo Para acontecer E sendo muito sincero Agora a gente vai passar Para o nosso estudo De caso Um país Ou uma região Que a gente dá Mais atenção Na segunda metade Do programa Em que o Atlet Explica melhor Um pouco O contexto No programa passado Foi o Irã A gente tem priorizado Os países Que estão passando Pelo problema E depois a gente vai Tratar de outras questões Como por exemplo A origem do problema E no programa de hoje A gente vai falar Um pouquinho de Israel Manda um abraço Para os nossos Três amigos De lá Que sempre mandam Informações Sempre nos apoiam Nosso queridíssimo Felipe Altschuler Nosso ouvinte De longuíssima data Que quando nos ouvia Era um garotão E hoje É pai Então né As transformações Na vida O Gabriel Paciornik E o nosso queridíssimo Guil Milnitsky Que também Sempre manda Informações E aí o estopim O gancho Aqui para o Atila Comentar um pouco Depois a gente vai até Falar de umas questões Políticas É que no último dia 3 de abril O governo de Israel Determinou O bloqueio Da cidade Ortodoxa De Bnei Brak É uma cidade De 200 mil Habitantes Que segundo Algumas Estimativas Bnei Brak É como se fosse um subúrbio De Tel Aviv Da comunidade Ortodoxa Algumas estimativas Colocam que até 40% Da população Da cidade Pode estar Infectada Porque os ortodoxos Porque os ortodoxos Não estão seguindo As determinações De isolamento Estão mantendo As celebrações religiosas Mantendo As escolas Religiosas Então Normalmente São famílias Muito numerosas Porque eles Não seguem Não usam Nenhum método Anticoncepcional Então são muitas Pessoas Dentro da mesma Casa Então Enfim Atila O que você tem Para explicar Para os nossos Ouvintes Sobre Israel As políticas Adotadas E o que pode Servir de lição Aqui para o Brasil Ou não Israel Me impressionou Nas duas direções Porque eles foram Um dos primeiros Países a adotar Medidas mais sérias De fechamento E isolamento E eu não estava Entendendo Por que essas medidas Não funcionavam Até chegar Nesse ponto Que você acabou De falar Então Israel Acho que 10 de abril Desculpa 10 de março Ou um pouco antes Anunciou que ia limitar Circulação de pessoas Que ia limitar Comércio Que ia limitar Reunião de mais De 100 pessoas Dia 11 Eles falaram que Não poderiam ter Mais reuniões Reuniões de mais De 100 pessoas Então Israel Teve casos Relativamente cedo Acho que no finalzinho De fevereiro ainda Um pouco antes do Brasil Mas em pouquíssimo tempo Decretou uma série De medidas Que deveriam Barrar A Covid Lá dentro Israel Bem cedo Também começou A usar Vigilância E dados De circulação Das pessoas Com base no celular E outras coisas Para acompanhar Casos de Covid E avisar as pessoas Próximas Que elas também Deveriam ser testadas Então A China fez isso A China Alipay É um sistema De pagamento Do Alibaba Da rede Alibaba Na China Que tem muitos dados De Tanto geográficos Quanto de consumo E do que as pessoas Fazem E eles começaram A usar Esse sistema Do Alipay Mais um ou dois De WeChat E outras coisas Para determinar Quem podia circular Ou não Quem chegou perto De alguém Com Covid Ou não A Coreia do Sul Está usando isso Então a pessoa Quando é diagnosticada Com Covid Ela tem que abrir Os dados De circulação Dela Para o governo Saber por onde Ela andou Para avisar Ela e quem Estava ao redor Para avisar Quem estava ao redor Que tem que fazer teste E para ver Se essa pessoa Continua em quarentena Então Israel também Adotou isso muito cedo Tem um texto Bem legal do Harari Falando disso De como alguns países Estão adotando A rota mais Invasão de privacidade E vigilância Do Estado Para ver Se as pessoas Estão Estão seguindo Ou não A recomendação Eu vou dizer Que eu não sei Opinar sobre O que é melhor São lugares China e Coreia do Sul Que estão conseguindo Conter a Covid Mas não sei Se é uma troca Que todo mundo Devia estar disposto A fazer De privacidade Pelo que está sendo feito Existem outros modelos Para conter epidemia Como a Alemanha Está seguindo Que não dependem Desse rastreamento De pessoas Mas Israel me marcou Como um país Que muito cedo Declarou que não Iam deixar pessoas entrarem Que muito cedo Declarou que não Iam poder se reunir Pessoas Que muito cedo Abriu mão De privacidade Para rastrear As pessoas Por celular Para saber Onde elas estavam E para avisar Quem estava ao redor Que são casos Suspeitos E a comunidade Toda árabe Se manifestou Contra Dizendo que o governo Ia usar isso Para monitorar as pessoas Mas que apesar De ter adotado Todas essas medidas Ainda está subindo Em número de casos Já estão com 50 e poucas mortes E quase 9 mil casos Confirmados E eu não estava Entendendo Por que o país Tinha adotado Medidas tão restritas E muitas aspas Militares Estava tendo Esse aumento De número de casos Até ler Sobre o que acontece Com a comunidade Ortodoxa Que não tem celular Que não tem nem como Ser informada Pela TV Que vive em casas Com 5, 6, 7, 8 crianças E que tem Um meio de vida Que depende De grandes reuniões De pessoas juntas Então você não tem Como informar Essas pessoas Como rastrear O que elas estão fazendo Elas estão Envolvendo vários grupos De risco Entre idosos e crianças Juntos Vivendo em habitações Pequenas E dependem De um meio de vida Que envolve Muitas pessoas reunidas Então é É um É um Primeiro é uma prova De que não adianta Só tomar medida restritiva Depende de hábitos E culturas locais É uma preocupação Que a gente tem Que tem que ter Aqui no Brasil também Que as medidas Que vão servir Para o pessoal No Morumbi Se isolar No quarto de casa São bem diferentes Das que vão garantir Que o pessoal Na Paraisópolis Dentro do Morumbi Vai conseguir se isolar E E que mostra Que existem Hábitos humanos Que nessa hora São Muito propensos A facilitar A transmissão Da Covid E tem um lance Também que os ortodoxos Eles Não usam a internet Alguns por princípio Outros por hábito Então a própria informação A divulgação Das informações Ela demora A transitar Então acaba Estando relacionado Com isso E em relação Mais de um milhão De testes De Covid Para Israel O que dá Mais de 10% Da população Como anda A política De testar A população Ali Pelo que você sabe É isso mesmo Assim Eles tiveram Que tomar A medida Que Demorou Para a gente Adotar aqui no Brasil A gente A gente está esperando Milhões De testes Já tem Algum Tempo Parte deles Já devia ter Chegado Já era para estar aqui Já devia ter chegado E já era para estar aqui Sendo usado Mas É o que você Precisa fazer Se você quer Fazer o que Israel Está se propondo A fazer Que é o lockdown Que é Pegar populações Onde o vírus Está circulando E restringir Especificamente A circulação Do vírus Ali Se você Quer ter Um tipo De isolamento Mais dirigido Mais focado Em um lugar É só Com o que Israel Está fazendo Com o volume De testes Para poder Manter as pessoas Por ali Mesmo assim Vamos ter que Acompanhar eles Para ver se Começando isso A essa altura Funciona Uma coisa Que me deixou Que me marcou Mais do que os testes Foi que Para convencer A população Ortodoxa A se isolar E ficar em casa Eles usaram Obituários De judeus De outras regiões Atingidas Nos jornais Então começaram A veicular Nos jornais Foto Nome E um obituário De pessoas Ou na Europa Ou em Nova York Que estão morrendo agora Para o pessoal Para a população Ortodoxa Perceber que Podia afetar eles Estava afetando Irmãos Eu não sei se o termo Irmãos Mas enfim Companheiros De crença Para convencer Todo mundo A ficar em casa Achei Um pouco cruel Mas importante Para buscar A conscientização Algumas pessoas Precisam De um exemplo Próximo De um exemplo Culturalmente próximo Para se sensibilizarem Inclusive o Felipe Já tinha feito Essa Inclusive aproveitando O gancho Que o Felipe Tinha feito Em relação Aos judeus Ortodoxos E uma coisa Que a gente Repercute Bastante No chadez verbal Também Em relação A saúde É que Eles têm mais resistência A medicina Moderna Vamos dizer assim Porque eles têm Os próprios procedimentos Médicos Ligados A sua Religiosidade Então isso Por exemplo Gerou Um surto De sarampo Por exemplo No Brooklyn Onde tem Uma grande Concentração De judeus Racídicos Eles tiveram Um problema Inclusive Com circulação De Polio Por falta De vacinação Em grupos Desses Assim Vou dizer No Brasil A gente está Vivendo o resultado De um tipo De postura Parecido A gente teve Surtos de sarampo Catapora Agora E outras coisas Outras doenças Que são totalmente Vacináveis E que Só estão Reaparecendo Porque já tem 5, 10, 15 anos Que as pessoas Estão reduzindo Vacinação Por motivos Culturais E religiosos Aqui E a gente volta A ver Doenças Que não deviam Estar aqui Como se a Covid só Já não fosse Um problema Sério O suficiente E aí Para aproveitar Um contexto Político Em Israel E depois O Atila Comentar Mais Enfim Elaborar Talvez um pouco Mais Que é o seguinte O Atila Ele falou De como Ele viu Duas realidades Completamente Distintas Em Israel E isso É uma coisa Que eles Inclusive Fazem Piadas Lá Porque você Vai ter Elementos Da sociedade Que são Estranhos Seculares O Estado De Israel Foi fundado Por movimentos Socialistas E no outro Extremo Você vai Ter Os Haredi Religiosos Ativos Na política Que acaba Sendo o caso Por quê? Porque o ministro Da saúde De Israel É o Iakov Litzman Que é O cabeça Do judaísmo Unido Da Torá Que é o Principal Partido Ortodoxo Ele Foi ministro Da saúde Entre 2015 E 2017 E voltou Ano passado Como parte De políticas De fatiamento De ministérios Para fazer Grandes coalizões Partidárias E aí um ouvinte Nosso pode Se perguntar Por que um partido Ortodoxo Tem interesse No ministério Da saúde? Porque Israel Como parte Dessa Ambiguidade Digamos assim Você Em Israel Você tem A legalização Do aborto De gestação Você tem A legalização Do Não é Interno Mas se um casal Israelense Homossexual Tiver um filho Por barriga de aluguel No estrangeiro Essa criança É reconhecida Em Israel Então nos últimos anos Os partidos Ortodoxos Miraram muito Nessa questão Reprodutiva Ligado Ao ministério Da saúde E O próprio Yaakov Litzman Ele não tem Cumprido Determinações De quarentena Ele foi A sinagoga Ele participou De celebrações Religiosas E no dia 2 de abril Ele E sua esposa Foram Testados Positivos Para o Covid-19 Ainda em março Vários diretores De hospitais Israelenses Mandaram uma carta Para o governo Pedindo Para que o Litzman Fosse substituído Durante essa crise Dizendo que O que está acontecendo É fruto de Anos de negligência Por parte Da administração dele E ele Também entrou em choque Com O serviço de ambulâncias Da Hatzalah Que é um serviço Voluntário De judeus Não só Israelense Mas que ocorre Tem nos Estados Unidos Também Tem no Brooklyn Também Que seriam Paramédicos Voluntários E que no caso Em Israel Você tem 6 mil Voluntários Da Hatzalah E o Litzman Não autorizou Que essas pessoas Fossem usadas Como parte Dos esforços Para conter o coronavírus Então você também Não é só uma questão religiosa Mas também tem a junção De religião E política Nesse cenário Israelense Lá é muito evidente Isso na verdade Eu acho Um bom exemplo Para a gente ver Como se você Não fecha Grandes aglomerações Inclusive religiosas Você pode estar usando Rastreamento Você pode ter Milhões de testes Você pode estar usando Uma disciplina militar Que mantém as pessoas Em casa Porque recentemente Eles restringiram A saída das pessoas De casa Nem quarentena Como a gente está pensando Aqui Mas é lockdown Você tem que ficar Dentro da sua casa E não pode sair na rua Apesar disso tudo Se as pessoas Continuam congregando O número de casos Continua subindo Israel para mim É a melhor demonstração disso Como eu acabei descobrindo Por não estar entendendo Como é que os casos Estavam aumentando Até ver essa questão E lembrando que Isso aqui não comentaram Sobre a fé de ninguém Sobre aglomeração de pessoas Sua fé pode ser Qualquer uma Pode ser futebol Para que elas estão se juntando Pode ser jogo Pode ser o que for Pode ser Reunião científica Como teve congresso Que passou covid Para um monte de gente Na Europa Pode ser o que for Está todo mundo errado Na França Teve uma convenção De Smurfs Pessoal fantasiado De Smurfs Quando o vírus Já era uma realidade E teve até Um congresso Sobre coronavírus Que foi cancelado Por causa do coronavírus Pois é Exato Pelo menos Foram responsáveis Bem, Átila Passado o nosso Estudo de caso aqui Vamos para algumas Perguntinhas dos ouvintes Uma delas Do Brontops Que ele pediu Assim, ele fez uma pergunta Um pouco mais abrangente Mas se você poderia explicar Por que o coronavírus Ele acaba sendo uma doença Mais seca E tem esse poder De infecção tão grande Sendo que outras doenças A gripe normal Que gera catarro Gera muco Não são tão infecciosas Qual a relação aí Entre a doença seca A doença catarrenta E a infectologia É, bom Tem várias partes O que o coronavírus novo O SARS-CoV-2 Faz de diferente É que ele infecta Principalmente Principalmente não Mas ele tem mais facilidade Para infectar O que a gente chama De vias aéreas superiores Que é Garganta Nariz Para não usar termos técnicos Então ele consegue Estar muito na região Onde a gente Produz mais saliva E onde a gente Produz mais gotículas Quando fala E com isso Ele consegue ser Mais propagado O vírus da gripe Também é transmitido Dessa forma Antes da gente Fazer a coriza E o muco todo A transmissão da gripe Geralmente acontece Um pouco antes E logo no começo Dos sintomas Você pode até Transmitir a gripe Depois Quando você está Catarrento Tossindo Com o nariz correndo Mas parte da transmissão Já foi antes também Então os dois Conseguem passar Nessa fase O que acontece É que com a gripe A nossa resposta imune A irritação Produzem esse muco Todo daí pra frente Com a covid A inflamação Não vai acontecer No nariz E na garganta Vai acontecer No pulmão E aí o catarro E o líquido Se acumulam no pulmão E é isso que dá Deficiência respiratória Nas pessoas Então é mais uma questão De pra onde Isso está deslocado Aí o Cadu Ele pediu Ele falou assim Eu vejo muitas pessoas Falando que a tuberculose Infecta 10 milhões De pessoas no mundo Todos os anos A mortalidade É acima de 15% Inclusive você falou Da tuberculose Na sua entrevista Lá pro repertório Antes disso tudo E ele falou Embora seja uma doença Contagiosa A gente nunca fez Quarentena Por conta dela O que você acha Dessa argumentação? Tuberculose infecta Muita gente Muitas pessoas Podem ter contato Com a bactéria Da tuberculose Mas não necessariamente Desenvolver a tuberculose Então Tem uma diferença Quando a gente fala De quantas pessoas Pegam tuberculose Para quantas pessoas Desenvolvem a doença Da tuberculose Mesmo assim A tuberculose Mata um milhão e meio De pessoas Por ano Pelo menos em 2018 Esse é o número Mas tem uma série De coisas Que são diferentes aí Primeiro Ela atinge um grupo Específico Que tende a ser Um grupo mais pobre Que não preocupa governantes Tanto quanto a covid Está preocupando agora Que está circulando Em Brasília E em pessoas Com dinheiro Em todo canto Tuberculose É tratável Com antibiótico Tanto que Uma grande parcela Das pessoas Que morrem de tuberculose Morrem por causa De problemas associados Ou porque tem HIV Por exemplo Que causa Imunodeficiência Que deixa a tuberculose Se agravar Então ela é tratável Em grande parte Das coisas E Além dessas coisas Atenuarem ela De você poder isolar E a gente já chegou A ter quarentena Para tuberculosos Em outros tempos Onde ela não Era tão tratável Ela está fazendo isso Ao longo de um ano No mundo todo De maneira distribuída Se esse Um milhão e meio De pessoas Que morrem de tuberculose No ano Morressem Em um país Ao longo de um mês Ela seria Um outro problema E esse é o tipo De projeção Que a gente tem Para a covid É que ela faça isso Em dois ou três meses Por país A projeção Da covid Não tratada Mundial É de Por volta De 40 milhões De mortes Ou mais Em um ano Esse ano ainda Então é um outro problema Da covid Não tratada O que não é o caso Todos os países Com exceção Que a gente viu Do Turcomenistão Belo Rus E Nicarágua Todos os países Estão Em maior ou menor Medida Adotando Isolamento E outras coisas Para reduzir Esse número de casos Então o cenário Vai muito na direção De que a gente Não veja Esse número todo No mundo Mas esse é o potencial Com o qual a gente lida E aí duas perguntas Que acabam Se relacionando um pouco Como a gente Já mencionou aqui Muitas vezes As pessoas Ficam até um pouco Ansiosas Com esse monte De notícia Sobre Pesquisas de cura E tudo mais O que você Pode explicar Para a gente Que é 100% leigo Sobre A questão Do plasma Do sangue Ou seja Uma pessoa Que foi Infectada Adquiriu Imunidade E aí depois Poderia usar O sangue dela Para descobrir a cura Alguma coisa assim E teve um ouvinte Que perguntou Se o mais Adequado E tal Não seria Buscar alguma coisa Parecida A partir do Tamiflu Que é o Remédio Para H1N1 Sobre plasma Do sangue Funciona sim E a ideia E a ideia Do plasma Do sangue É o seguinte Uma vez Que você Pega o vírus O que faz Você eliminar O vírus Do seu corpo É fazer Anticorpos Contra ele Anticorpos Que atacam O vírus E impedem Ele De se ligar No corpo Não quer dizer Que todo mundo Faça esses anticorpos Mas tem boas chances De quem se curou Da covid Ter esse tipo De anticorpo No corpo E você poder usar Para tratar outras pessoas É mais ou menos Como a gente faz Para se tratar Para tomar um soro Antiofídico É um soro Na verdade Você pega o cavalo Que é um bicho Que tem muito sangue E uma baita resistência Injeta um pouquinho De veneno de cobra No sangue dele Para o corpo dele Produzir anticorpos Contra o veneno da cobra E depois você extrai Esse soro Esse plasma Do cavalo Trata isso Transforma isso Em um soro E você aplica Esse soro Antiofídico Nas pessoas Que foram picadas É o mesmo princípio É pegar o sangue De pessoas Que se curaram Da covid Extrair o plasma Tratar Para fazer um soro E usar esse soro Nas pessoas Que estão com covid Funciona Precisa de uma série De cuidados Como garantir Que a pessoa Não tem mais covid Para doar o sangue Como garantir Que não tem outras Infecções Para passar Com o plasma E tratar o plasma Para aplicar Mas é o que se aplica Em pessoas que estão Na UTI O problema é que É um tratamento Que é intensivo Você tem que ter Muito cuidado Para extrair o plasma Tem que ter um centro Para tratar isso E tem que aplicar Na pessoa Em situação controlada Dentro de um hospital Então é um tratamento Então é um tratamento Viável Para pessoas internadas Para os casos Mais extremos Não tem como Fazer isso em escala Para proteger 200 milhões De brasileiros É o tipo de coisa Que você vai fazer Para os poucos milhares Que estão numa situação Pior internados Na UTI Para conseguir aliviar Essas pessoas Tem vários países Testando Seguindo e fazendo isso E é um bom Tratamento Inclusive Está em andamento Em vários lugares Para ver como é que funciona Se está indo bem ou não Mas é uma alternativa E em vários casos Já fizeram isso com ebola Antes Já fizeram isso com outros Novos vírus Aproveitar o sangue De quem está imune Sobre o Tamiflu Esse seria o ideal Na verdade O ideal é a gente ter Um tratamento Um remédio Como é o caso do Tamiflu Que funciona impedindo O vírus De se replicar No corpo De se multiplicar E de se espalhar Mas isso depende De um desenvolvimento Que passa Por aquelas etapas todas Que a gente falou Da vacina Que é Testar em laboratório Testar em animais Para depois testar em pessoas E ver como funciona É muito possível É até provável Que a gente tenha Um medicamento desse tipo Para coronavírus Lá na frente Desenvolvido para ele Para afetar O SARS-CoV-2 Que é o vírus Que causa a COVID agora Mas o tempo De desenvolvimento disso É de pelo menos Alguns anos Sendo muito razoável Com o que se toma Então não é uma coisa Que é viável Num curto espaço De tempo O que a gente está Testando agora É pegar antivirais Feitos contra outros vírus E ver se eles funcionam Contra o coronavírus Como é o caso Do Remdesvir Que está em teste Lá fora Que é um medicamento Contra o vírus Ebola Que funciona Como funciona O Tamiflu Bem, as perguntas No site da Central 3 Já foram contempladas Durante o programa A gente agradece A manifestação Dos ouvintes E deixo aqui O espaço Tanto para o Felipe Quanto para o Átila Tecerem Suas considerações Finais Bem, eu só vou Me despedir Um beijo No pulmão esquerdo De todos Os nossos ouvintes Um beijo aí Para todos os haters Vocês que Dizem que nos odeiam Mas não nos tiram do ouvido Porque sabem que o negócio É bom Um beijo aí Para todo mundo Que nos ama Nos divulga Nos tolera Nos deseja E Também Agora vou Enfim Esperar o encerramento Do Átila Mas eu gostaria De dizer Que a gente vai Acatar a sugestão Do site Dos menes E a gente Precisa ouvir O outro lado E por isso A gente vai ouvir O vírus Em breve O Matias Que vai Interpretá-lo Interpretar o vírus A gente estava discutindo Qual devia ser A vozinha dele Tipo o vilão da Disney Eu de considerações Só desejo Que todo mundo Que pode ficar em casa Fique em casa Por essas sanções Sanções não Por essas brigas Todas internacionais Por equipamento E outras coisas A gente vai ter dificuldade Para conseguir equipamento Aqui Provavelmente vai enfrentar Um cenário parecido Caso se tem uma vacina Ou um medicamento Muito sério E muito eficaz Então O cenário é de que Demorou para o vírus Acontecer aqui A gente ganhou esse tempo Mas agora estamos No fim da fila Para conseguir se equipar E se preparar Para o que vem pela frente Então o melhor Que a gente faz Para respeitar Quem está ralando Porque não pode parar E quem vai cuidar Da nossa vida Se a gente precisar Ser internado São pessoas que precisam Estar protegidas O melhor que a gente faz Por elas É não circular Não pegar o vírus E não dar trabalho A toa Então para quem pode Ficar em casa Por favor Fique em casa Que isso é cada vez Mais necessário E não dá trabalho